Bom dia a todos os senhores, aberta a presente sessão e antes de iniciarmos a pauta de julgamento, eu submeto a vossas excelências a aprovação das atas de número 1375 e 1376 e se não houver nada a contestar, damos como aprovadas as sessões, as atas, passamos então ao início da pauta de julgamento e com o processo 24488, o recurso de reconsideração da Prefeitura Municipal de Feijó, que tem como relator o novo conselheiro José Augusto, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado, excelência, senhora procuradora, doutora Adelena, seja bem-vinda, conselheira Nalu e Dulce, prazer em vê-la. E assim, excelência de excelências, como já foi visto, trata-se de um recurso de reconsideração apresentado pela senhora Kiefer, Roberto Cavalcante Lima, contra a decisão proferida por esta Corte no Acordão 10.686-2016 Plenário, referente ao processo 2414-2017, tratando-se de uma inspeção na Prefeitura Municipal de Feijó para verificação da existência de atos nulos e descumprimentos de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do edital de concurso público 005-2017. Primeira documentação da DAFA, segundo indicia em relatório preliminar de análise técnica de folha 51-BA1, após conhecer as justificativas, opina pelo recebimento e conhecimento do recurso de reconsideração, em face de preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão proferida no Acordo 10.686-2016 Plenário. Recorrido. Acaminhando o processo do Ministério Público, o ilustre procurador Mário Sérgio Nari Oliveira devolveu o feito-á à Secretaria das Sessões, solicitando que os processos 23.658.24.202.24.488 digitalizados e encaminhados anexos para conhecimento e análise. A folha 67-68 foi anexada à solicitação da doutora Ana Cristina Carvalho Grebner, OAB, número 4348, e a procuração dos advogados que fazem parte do escritório contratado, assinada pelo doutor grande Sr. Kieff e Roberto Cavalcante Lima, bem como em anexo à digitalização dos autos, conforme solicitação pelo parque em seguida. O senhor procurador Mário Sérgio Nari Oliveira se pronunciou do feito às folhas 731, barra 732 dos autos. Excelência, é o relatório. Com a palavra a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhor conselheiro, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração formulado pelo senhor Kieff e Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, através de seus advogados constituídos contra o Acórdão 10.686 de 2018, no qual a Corte, dentre outras medidas, o comunicou da anulidade de todos os atos inerentes ao edital de concurso público 005 de 2017, destinado ao provimento de cargos de nível superior técnico e fundamental na unidade, devido ao excesso da despesa com o pessoal, da ordem de 37,62% da receita corrente líquida. O pleito preenche os seus requisitos de admissibilidade prescritos no artigo 67.1 e 68, ambos a Lei Complementar Estadual 38, de 93. O recorrente justificou o concurso, primeiramente, para o atendimento das áreas essenciais da educação e saúde, sem envolver profissionais de apoio, e, em segundo lugar, para a reposição sem aumento de custos da mão de obra que anteriormente era recrutada via contratação temporária. Alegou outro, sim, que o seletivo resultou de imposição judicial deduzida de discussão de antigo termo de ajustamento de conduta, celebrado com o Ministério Público Estadual, sob risco de pena de multa pessoal. A segunda Espetaria-Geral de Controle Externo concebeu que a observância da referida determinação judicial não desobrigaria a municipalidade de reduzir sua despesa com recursos humanos, de modo a não descumprir a lei de responsabilidade fiscal, conforme identificou o acórdão recorrido. Nessa esteira, propôs o conhecimento do apelo e o seu não provimento. Observa-se, depois de conhecidos todos os elementos envolvendo o caso, que o concurso em causa é produto de coisa julgada, o que o livraria de nulificação. De outra parte, para que não houvesse repercussão do certame neste âmbito, cumpriria ao gestor ter reduzido a despesa com o pessoal para o fim de não incorrer na proibição prevista no item 4 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, já que a medida ultimou-se de forma concessual. Ressalte-se que, em tese, a despesa com edital referenciada, uma vez provocada por decisão judicial, pode ser excluída do cúmpito dos gastos com pessoal nos termos do inciso 4 do artigo 19 da aludida lei. Isto posto e considerando o válido concurso público em questão pela decisão judicial que o fundamenta, bem como pela boa fé de terceiros e ainda por força de ditâmes da Lei nº 3.655, de 2018, que alterou a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, sugerimos o conhecimento deste recurso e seu provimento parcial para a exclusão apenas da alusão à nulidade dos atos a ele relacionados. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra o nobre relator para a sua conclusão. Excelência, eu adoto e incorporo o transcrevo da íntegra, eu posso ser ministério, complemento e notifico-se o gestor responsável dessa decisão. E a Veps do Veps do Acordo é recorrido também, após sua validade de estilo pelo afirmamento. Eu não voto. Em votação, conselheira Dulce. Excelência, eu conheço o recurso, né? Conselheira Nalu. Com o relator, senhor presidente. Vamos ter uma situação... Falta o seu voto. No meu voto, eu acompanho o entendimento da conselheira Dulce, porque até de negar provimento, mantendo a nulidade do ato, tendo em vista que a nulidade do ato se dá em função não da determinação da justiça de fazer o concurso, mas pela ausência do procedimento anterior de se ajustar para fazer o concurso. E entendo também que, mesmo sendo uma decisão judicial, e aqui com data máxima vênia, a postura do doutor Parquet, quando se diz que se tiraria da despesa de pessoal a decisão judicial em função do artigo 19, 5º, 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nesses casos ele não sai da despesa. Não, eu também acho que a despesa... Porque a despesa de pessoal, porque o artigo 19 diz, na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas decorrentes de decisão judicial e competência de período anterior, que é o caso quando você determina o pagamento de uma decisão judicial de 2017 e 2018. Neste caso, não. É uma decisão judicial, mas do momento. Então, ele entra na despesa de pessoal. E isso faz com que ele não... E ele tem que fazer o dever de casa de retirar. Muito bom. Então, havendo este empate, nós temos que decidir, depois até ratificar... O voto de Minerva. O voto de Minerva, de poder, então, prevalecer a decisão de negar aprovimento. Positivo. Decidido, então, desta forma, passamos ao segundo processo, Prefeitura Municipal de Itaracá, com o processo 24.718, que tem como relator o novo conselheiro José Augusto, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Nove procuradoras, senhoras conselheiras. Agora, trata os autos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito à época, e senhora Raimunda da Luiz Belo Rocha, contadora, contra a decisão proferida no Acordo 10.816.2018, plenário, zerado nos autos do processo 28.103.2016, TCEAC, tomada de contas de governo, da Prefeitura Municipal de Itaracá, em 2015. Toda a documentação foi encaminhada à DAF e a segunda inspetoria em relatório de análise técnica de folha 116, barra 127, considera conselheiros do recurso de recuperação e no mérito pelo seu provimento para reformar o Acordo 10.816.2016, plenário, julgando as contas como regulares, com ressal, em decorrência das impropriedades contáveis descritas nos itens 4.1 e 4.2 deste relatório e exclui itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do mencionado Acordo. Acaminhado processo ao Ministério Público e Contas, a sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou do feito às folhas 131, barra 132 dos autos. É um relatório, excelência. Com a palavra a nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhor conselheiro, trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão, ex-prefeito de Itarauacá, e pela senhora Raimunda da Luz Melo Rocha, contadora à época, através de advogado regularmente constituído em desfavor do Acordo 10.816, plenário do Tribunal de Contas, ex-adrados nos autos do processo 21.803, 2016-30, que condenou o gestor à devolução de R$ 511.307,53, relativa ao saldo a ser transferido, que não foi comprovado, e ao pagamento de multa acessória de 10% do valor a ser devolvido e multa sanção de R$ 7.140,00, bem ainda responsabilizou a contadora ao pagamento de multa sanção no valor de R$ 3.570,00, em razão de grave infringência à norma legal. Os recorrentes apresentaram novos extratos e conciliações bancárias, demonstrando a existência de saldo financeiro nas contas bancárias doente, no valor de R$ 511.301,72, pelo que requereram o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, considerando regular a prestação de contas referente ao exercício de 2015 e, por consequência, excluir o débito e as multas aplicadas. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial para considerar regular com ressalva as contas de que trato feito e, para excluir do Acórdão 10.816, os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 10 de janeiro de 2019. O presente recurso é tempestivo, conforme a certidão de Folha 111, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se, como bem demonstrado pela área técnica, no quadro 1 de Folha 120 e 121, que os novos documentos colacionados aos autos comprovam a existência de saldo financeiro de R$ 511.453,95, nas contas do ente municipal referente ao exercício de 2015. Por outro lado, observa-se a existência de um saldo financeiro de R$ 152,23, que resulta da divergência entre o valor apurado pelo Tribunal e o informado no recurso e na instrução inicial, que não foi registrado na contabilidade do exercício, bem como se verificou a permanência da falha decorrente da ausência de registro contábil no valor de R$ 65,83 no grupo das transferências financeiras recebidas. Em que, pese isso, registros que tais impropriedades contábeis não representaram prejuízo ou risco de dano patrimonial para o ente. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de retificar o parecer prévio 673 de 2018 para retirar de sua fundamentação a ausência de confirmação do saldo financeiro a ser transferido para o exercício seguinte, mantendo-se a desaprovação das contas e os demais itens que é fundamentário, especialmente pela falta de aplicação dos gastos mínimos com os profissionais do Magistério da Educação Básica. Modificar o acordo ou recorrido para excluir de seu conteúdo os itens 3, 4, 5, 6, 7 e 8 em razão da comprovação do saldo financeiro, permanecendo as demais disposições por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. Excelência, no mesmo sentido e pela modificação aos recorrentes dessa decisão e a ver se tivesse o parecer prévio do acordo ou recorrido também a presença do exame, eu volto. Mas elas continuam irregulares. Irregulares, assim como propôs o Ministério do Público, a função muda a devolução. A questão de educação foi uma devolução, conseguiu ajustar. Comprovou. Perfeito. E em votação, conselheira Dulce? Senhor presidente, eu vou acompanhar o conselheiro relator, mas eu gostaria, eu fui a relator inicial, eu gostaria de prestar dois esclarecimentos nesse processo. O primeiro é que não teve multa em razão dos 65 reais e 83 centavos. Certo. O meu voto foi apenas considerado ressalva. E eu mantenho o item 5 do acordo, retiro os demais, mas permaneço multando ele. Não pelo 88, mas pelo 89, primeiro e segundo. Por quê? No primeiro, no parecer prévio, está claro o descumprimento do artigo 60 e a irregularidade das contas, o que enseja ainda a multa. E nessa hipótese, eu acompanho o relator, mas mantendo o item 5 da multa no valor que já tinha sido arbitrado de 7.140. É o meu voto, acompanhando o relator, mas mantendo o item 5. Você só retira realmente a comprovação do saldo. O resto é mantido tudo. E eu retiro também a multa acessória, mas a multa pela irregularidade, que é do primeiro, é mantida. O voto do conselheiro José Augusto está na mesma linha? Está na mesma linha, se eu não tenho o retiro, a gente retifica. Agora eu mantenho o conselho de razão, porque o senhor tem que dizer o projeto que se profite daqui. Então, nessa hipótese, eu acompanho o conselheiro relator. Não vai ficar disso. Conselheira Nalu. Qual relator, então? Votamos também na mesma linha, se decidir sua unanimidade, nós temos o voto do conselho relator para retirar a ausência de comprovação e a multa acessória de saldo financeiro e a multa acessória. Isso mesmo. Passamos, então, ao processo 24768 da Secretaria de Fazenda, um recurso de reconsideração, que continua tendo como relator o nobre conselheiro José Augusto, a quem eu passo a palavra. Agradeço a excelência, nobre procuradora, senhoras conselheiras. O presente processo foi autuado como recurso de reconsideração, interposto pelo senhor Joaquim Manal Mansur Macias, secretária da época, contra a decisão proferida por esta corte, no acordo 1767-2016, primeira Câmara, no processo 21673-2016-60-TCAC, cujas reações são as seguintes, dois pontos a, determinar o secretário de Estado da Fazenda que observe as obrigações previstas na resolução do TCAC, 087-2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma. B, emiter cópia da decisão proferida à Diretoria de Auditoria e Financiera e Ação Aumentária para acompanhamento. Caminando a documentação da DAFO, a primeira GCE Relatório de Análise Técnica, Fulis 9, barra 10, opina pelo não conhecimento do presente recurso, por falta de interesse recursal, tendo em vista que a decisão recomendatória não é implicou em situação jurídica desfavorável ao gestor. E, finalmente, encaminhado ao processo ao Ministério Público e Contas, o ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito às folhas 14, barra 15. Excelência, o relatório. Com a palavra a nova procuradora, a doutora Anelena. Senhoras e senhores, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo, secretário de Estado da Fazenda, em face do Acordo 767 de 2016. A decisão exarada foi pela determinação ao gestor para cumprimento integral da Resolução TCA 87 de 2013, sem qualquer penalidade. A primeira Inspetoria Geral de Controle Externo pronunciou-se às folhas 9 e 10. Os autos foram remetidos ao Ministério Público e Contas no dia 7 de maio de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não contém um dos requisitos necessários para a sua interposição. Trata-se do interesse recursal, pois o gestor não sofreu qualquer penalidade, sanção ou decisão desfavorável que mereça reavaliação e reparo. Ante o exposto, este MPC opina pelo não conhecimento do recurso e ativamento do processo. Com a palavra o nobre relator para conclusão e voto. No mesmo sentido, excelência, só notificando o gestor recorrente e a verba se tivesse o acordo recorrido, excelência. É o meu voto. Em votação, conselheira Dulce, conselheira Nauru. Com relator, senhor presidente. Votamos também no mesmo sentido e, assim, decidir a sua unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Tendo em vista que o processo seguinte é de nossa relatoria, eu solicitaria ao nobre conselheiro José Augusto para conduzir os trabalhos. Excelência, prossiga no mesmo sentido. Obrigado. Só a formalidade, no problema. Então, este processo é o processo 16.047, que trata do acompanhamento na aplicação dos recursos oriundos da contratação de operação de crédito firmada entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Rio Branco, no valor de R$ 14.170.000,00, reais destinados à execução de programa de infraestrutura de transporte e mobilidade urbana e foi determinada a sua abertura através do Acordo 7.065 do Plenário nos autos do processo 15.181. Após a juntada dos documentos solicitados pela área técnica para subsidiar a instrução, a quinta inspetoria emitiu relatório de análise técnica, sugerindo a notificação dos responsáveis para apresentarem defesa justificativa quanto ao pagamento a maior no conselho aos serviços executados. Cabe destacar que aqui, para execução dos serviços, a Prefeitura de Rio Branco contratou a IMURB. Então, o contratado é um ente da própria Prefeitura, não é uma... Então, pagamento a maior, mas dentro de casa. As folhas 263 a 266, os responsáveis foram citados para apresentarem defesa justificativa e aproveitar a oportunidade. A defesa dos mesmos foi juntada aos autos, as folhas 278 a 387, e na oportunidade alegaram em síntese que já tinham sido tomadas as medidas necessárias para a correção dos problemas apontados e que a empresa contratada, a IMURB, faria a recuperação da pavimentação asfáltica em TSD. Por fim, afirmaram que não houve pagamento a maior nas medições realizadas, pois durante as medições não foram consideradas as ruas cujas, onde foram só executadas calçadas e meio-fio, principalmente no bairro Nova Estação. As folhas 393 a 412, os defendentes apresentaram defesa complementar, na oportunidade apresentaram o relatório de visita técnica conjunto, ocasião que afirmaram que o projeto também contemplava serviços de drenagem em vias já pavimentadas, e que após a realização do serviço, o pavimento existente também necessitou ser recuperado, razão pela qual os valores que foram pagos a maior não são superiores aos efetivamente medidos. A segunda espetoria apresentou o relatório técnico, com sugestão para o encaminhamento do presente processo, a quinta espetoria, que emitiu o relatório de análise técnica complementar, sendo constatado má qualidade na execução do serviço de pavimentação e um pagamento a maior, a IMURB, de R$ 46.227,18, pelo que opinou pela irregularidade do contrato. O doutor Parques se pronunciou através dos filhos de procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório. E, tomando a liberdade, repassamos então a palavra à nova procuradora. Obrigada. Trata-se de processo aberto, com vistas a acompanhar a aplicação dos recursos decorrentes da contratação de operação de crédito, firmada entre o município de Rio Branco e a Caixa Econômica Federal, para a execução do programa Pró-Transporte, pavimentação de vias nos bairros Nova Estação e Placas, conforme decisão contida no Acórdão 7.605 do Plenário do Tribunal de Contas. A análise técnica, inicialmente procedida pela 5ª Inspetoria Geral de Controlo Externo, apurou que a operação de crédito em tela foi firmada em 15 de setembro de 2011, por meio do contrato de financiamento ZEP 350.164.79 de 2010, no valor de R$ 14.170.000, sendo a contrapartida do município de R$ 748.884,15, totalizando R$ 14.918.884,15, cujo objeto é a qualificação e pavimentação de vias em Rio Branco, no âmbito do programa Pró-Transporte, sendo eleitos os bairros de Nova Estação e Placas. Ressatou que o município de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, celebrou com a Empresa Municipal de Urbanização em Mubi, por dispensa de licitação, o contrato 035 de 2011, para execução do objeto acima, no total de R$ 14.603.937,98, sendo R$ 13.960.424,64, decorrente do contrato de financiamento e R$ 734.759,19 de recursos próprios. Finalmente concluiu, pela ocorrência de pagamentos a maior que os serviços executados, da ordem de R$ 854.218,87, bem como de problemas na pavimentação com tratamento superficial duplo, o TSD, no bairro Placas, pelo que sugeriu a notificação da senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, Secretária Municipal de Obras, e o senhor Guilherme Davi Marques Alexandre, engenheiro civil, responsáveis pelas obras da época, para o contraditório. Devidamente citados, os responsáveis aproveitaram tempestivamente a oportunidade e a defesa acostada foi encaminhada pela Relatoria para ser analisada pela 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo. Após essa fase, os interessados apresentaram novos documentos que foram enviados à Diretoria de Administração Financeira e Orçamentária para análise. O relatório de análise técnica da 2ª Inspetoria constatou que a defesa comprovou a regularidade da maior parte dos serviços executados decorrentes do contrato 035 de 2011, firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, CEDUOP, e a Empresa Municipal de Urbanização, EMURG. Todavia apontou divergência no pagamento da 23ª Medição das Obras Decorrentes do Contrato em Tela, da ordem de R$ 119.157,29, R$ 167.229,73 no bairro Nova Estação e R$ 51.927,56 no bairro Placas, pelo que sugeriu o encaminhamento do feito à 5ª Inspetoria para melhor elucidação dos fatos. A instrução complementar promovida pela 5ª Inspetoria constatou que as alegações da defesa, corroboradas por nova visita em loco, merecem acolhimento, contudo, não foram suficientes ao afastamento integral das inconformidades inicialmente apuradas, permanecendo as seguintes, pelo que sugeriu a irregularidade do contrato com imputação de débito e multa aos responsáveis. Pagamento de serviços em valores superiores aos executados pela equipe técnica desta corte, no valor de R$ 46.227,18, caracterizando superfaturamento de quantidades contratadas. E mais execução dos serviços na pavimentação do tipo TSD no bairro Placas, reconhecido, inclusive, pelos responsáveis. O processo foi encaminhado a este Ministério Público em 2 de maio de 2019. De acordo com as peças constantes do feito, verifica-se inicialmente que, no tocante aos desembolsos decorrentes do contrato 035 de 2011, a defesa alega que os pagamentos realizados à EMURB foram inferiores aos efetivamente executados nos dois bairros contemplados, no montante de R$ 60.324,27. Destaca-se, todavia, que a última instrução confirmou a ocorrência de pagamentos à EMURB no valor de R$ 19.689,86, que, a nosso ver, deve ser deduzido de um montante apurado a maior de R$ 46.227,18. Desta forma, o prejuízo apurado na execução do contrato é de R$ 26.537,32, que deverá ser ressarcido aos cofres do município diante das graves infringências à legislação de regência. No tocante ao segundo apontamento, apesar das elegações da defesa, não recostou comprovado que a EMURB realizou as obras para recuperação da pavimentação em TSD nas ruas que apresentaram problemas de execução no bairro Placas, o que contraria o contido nos artigos 66, 69 e 70, da 866, de 93. Ante o exposto, este MPC opina pela irregularidade da gestão do contrato 035, firmado entre a Secretaria e a EMURB, com recursos originários de operação de crédito, objeto da inspeção, em razão das graves infringências à legislação pertinente. Pela importação do débito, devidamente atualizado, é crescido de juros de mora aos responsáveis. A secretária, a senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, e, solidariamente com o senhor Guilherme Davi Marques, engenheiro civil responsável, crescita da multa acessória, é proporcional ao dano causado. E, em razão de ato de gestão ilegítimo, o antieconômico resultou injustificado do dano. E pela aplicação da multa prevista nos incisos 2 e 3 do artigo 89, aos responsáveis acima nominados, dosada pelo plenário, em razão das graves infringências à norma legal. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Então, passando à conclusão e voto, cabe aqui colocar que este é um programa, uma operação de crédito feita pela prefeitura, no valor de R$ 14.170.000,00, e aí a prefeitura ainda entrou com mais R$ 700.000,00, e fez, então, o programa, e no programa havia vários bairros, inclusive o das placas. Na nossa inspeção, se verificou que os serviços todos foram efetivados. A contratada era a Imurbe, portanto, empresa, e aqui há um detalhe, que não foi um serviço de terceiro, uma empresa onde a prefeitura é detentora de praticamente 100% do seu capital, e aponta aqui, e aqui há uma indução ao erro, que é esse erro de valores, é porque, na realidade, o valor entre mais e menos pago era de R$ 65.000,00, com os R$ 46.227,00, como está no mesmo quadro, dá a entender que dos R$ 46.000,00, que tira R$ 19.000,00, não, ele já está retirado em cima. Mas aqui nós temos que ver o seguinte, aponta a instrução, falha na pavimentação do TSD, apenas no bairro das placas, não quantifica o dano realizado em 2011. E aponta, então, um pagamento maior à Imurbe de R$ 46.227,18. Entendemos, salvo o melhor juízo, que não é pertinente esta devolução de pagamento, porque haveria um enriquecimento ilícito do ente, porque se a gente pede uma devolução de um pagamento que foi feito a ele mesmo, quem se enriquece é ele, então não é pertinente fazer um pedido de devolução desta importância do pagamento maior à Imurbe, porque haveria aqui um enriquecimento ilícito por parte do ente público, então deixamos de solicitar, votamos no sentido de deixar de solicitar a devolução de pagamento maior, de R$ 46.227,18 à Imurbe, por ser esta empresa da gestão municipal. E deixamos de pedir também uma apuração de responsabilidade, que teremos que fazer através de tomada de conta pela má execução da capa, e não por outra situação, em função do período decorrido. E assim sendo, voto apenas pelo arquivamento dos autos, é como voto. E em votação, o conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheira Dulce. Com a vossa excelência. Conselheira Nalu. Com o relator, senhor presidente. Decidiu-se, então, a unanimidade nos termos aqui propostos. Passamos, então, agora ao processo 23.755, que é da Prefeitura de Taruacá e da Prefeitura de Feijó, e que apura a responsabilidade para verificação de possível acúmulo ilegal na contratação de servidor pelas duas prefeituras. E que, então, passamos a relatar. O processo de inspeção apurou, no início, uma possível contratação regular de servidores, em cargo comissionado pelas duas prefeituras. A DAFES pediu ofício ao prefeito de Feijó, requerendo informações da nomeação da servidora como chefe de licitação. O prefeito atendeu e, em sua defesa, asseverou que a servidora foi nomeada pelo referido cargo em 2 de janeiro de 2017 e que cumpria a jornada de trabalho das 7 às 13 horas de segunda a sexta. A portaria de nomeação e a declaração da servidora de que não acumulava endividamento de cargo público. Então, ele vem ao processo e ele se justifica. No entanto, a DAFES verifica que a servidora recebeu endividamento de remuneração tanto lá quanto em Itaroacá no período de janeiro e abril de 2017, recebendo por vento esse cargo comissionado nas duas prefeituras nesse horário de expediente. Os gestores foram novamente citados, as foram de 32 e 37. A gestora de Itaroacá e não aproveitou a defesa. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha, requerendo inicialmente o retorno dos autos à inspetoria para emissão de um novo relatório. A quarta inspetoria emitiu o relatório conclusivo, delimitando o período em que a servidora acumulou dois cargos em comissão, a servidora Nádia Maria Vilaroca Monteiro, e foi apurado que a servidora, agora nesta segunda fase, que a servidora agora havia sido exonerada também da prefeitura de Itaroacá em 30 de abril de 2017, e que mesmo legalmente destituída do cargo, ainda se constataram avisos de licitação de Itaroacá em 18 e 25 de maio, talvez por incongruência de processo já iniciado anteriormente e tal. O doutor Parque se pronunciou novamente através do ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, ao relatório, excelência. Senhoras e senhores, trata-se de procedimento aberto por recomendação da diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, que identificou que a senhora Nádia Maria Vilaroca Monteiro estava atuando como membro de comissão de licitação nas prefeituras de Itaroacá e Feijó. O relatório técnico da quarta inspetoria geral de controle externo constatou a violação do artigo 37, 16 da Constituição Federal de 88, no período de janeiro a abril de 2017, quando esta foi exonerada do cargo na prefeitura de Itaroacá. Porém, mesmo exonerada, foram encontradas publicações no Diário Oficial do Estado, no mês de maio de 2017, da comissão de licitação assinada pela servidora em questão. Durante a instrução, foi diligenciada aos prefeitos, foram efetuadas diligências aos prefeitos de Feijó e equivocadamente ao senador Guiomar, requerendo informações sobre a data de nomeação da servidora, cópia de dada declaração de não acumulação de cargos, como é feito o controle de frequência, e se esta já postulou licença para tratar de interesses particulares. Apenas o prefeito de Feijó respondeu a DAFO, informando que a senhora Nádia Maria Vila Roca Monteiro tornou-se servidora daquela prefeitura em 2 de janeiro de 2017, com jornada laboral das 7 às 13 e que esta cumpriu a carga horária de trabalho. Encaminhou o decreto de nomeação e a declaração devidamente assinada pela servidora de não acumulação de cargo público. Após o relatório técnico preliminar, foram regularmente citados o senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, e a senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita de Tarauacá. Mas nada acrescentará aos autos, conforme certidão da Secretaria das Sessões. Este MPC se pronunciou requerendo a complementação da instrução para que fosse apurado se houve dano ao horário, indicando os responsáveis e as conclusões. A quarta inspetoria emitiu relatório técnico complementar, concluindo que houve dano ao horário, pois a servidora recebeu indevidamente remuneração por dois cargos em comissão. Propôs aplicação de multa aos gestores pela nomeação e pagamento indevido de remuneração de cargo em comissão à servidora no período citado. Houve ainda proposição de condenação dos gestores à devolução da remuneração paga no período em que houve acumulação indevida. O processo foi remetido ao MPC em 22 de maio de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco na requisição de informações, tendo sido notificado o prefeito e senador Guilmar que nada tem a ver com a situação do presente processo. O prefeito de Feijó, em resposta ao ofício da Afro, apresentou declaração assinada pela própria servidora, informando que não mantinha outro vínculo empregatício. Contudo, em relação ao questionamento sobre o controle da jornada laboral, este apenas informou que a servidora fora nomeada para cumprir a carga horária de segunda a sexta, de sete às treze. No caso, o prefeito de Feijó realizou a nomeação mediante a apresentação de declaração de não acumulação de cargos, o que o isenta em princípio de culpa em vigilando. Já a prefeita de Tarauacá, citada após a emissão do relatório técnico, nada acrescentou aos autos. Neste caso, o silêncio da gestora opera contra si. Eis que esta, na qualidade de prefeito, é quem detém a documentação necessária para comprovar que a nomeação, posse e exercício do cargo em comissão foram derivados, foram efetivados, perdão, dentro dos ditames legais necessários e a sua recusa em atender a citação desta corte não pode servir de excusa para lhe afastar a responsabilidade. A situação do prefeito de Feijó é completamente diversa, pois na instrução do feito foi constatado que as cautelas para a nomeação da servidora foram observadas. Quanto ao dano apurado ao erário pela área técnica, não pode haver generalização, pois este somente se configura se ficar aprovado que a servidora recebeu sem seus vencimentos, sem a devida contraprestação, o que não foi o caso. Ante o exposto, este MPE opina pela aplicação de multa a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita de Tarauacá, com fulcro no inciso 2 do artigo 89, por culpa, ante a falta de comprovação das cautelas necessárias para a contratação da servidora Nádia Maria Vila Roca Monteiro, no período de janeiro-abril de 2017. É o pronunciamento, senhor presidente. E dando prosseguimento, então, passamos à conclusão e voto, e aqui o fato devidamente relatado é que havia uma acumulação indivídua da servidora, ocupando cargo comissionado simultaneamente em Feijó e Tarauacá, na comissão de licitação, ganhando 1.400 em Feijó, 3.000 e pouco em Tarauacá. Então, provavelmente, choque de horários, o prefeito de Feijó vem e corretamente ele se defende, mostra a contratação, a declaração da servidora. Então, se defende e já não podemos dizer a mesma coisa com relação à gestora de Tarauacá, que não vem ao processo. E, como nós costumamos dizer, o processo à revelia é a tranquilidade da consciência do julgador. Então, não traz nenhuma informação, que é essa, então, a posição, e o valor de a devolver, se tivesse que eu ver e não foi entrado no mérito, seria 12.000. Então, em função disso, a aplicação da multa dos 14.280. Então, nesse sentido, voto pela aplicação de multa a senhora Marileto Vitorino Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, no valor de 14.280, em função da contratação irregular da servidora incomissionada. Notificação dos gestores, encaminhamento ao Ministério Público Estadual para apurar possível declaração falsa de prestada para ser servidora, ou, na realidade, para tomar as medidas que entender, aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Excelência, e passando ao julgamento, conselheiros Augusto. Acompanhe. Conselheira Dulce. Eu vou acompanhar a Vossa Excelência, mas eu, em relação à prefeitura de Tarauacá, eu vou deixar de aplicar a multa pelo contexto em que se deu essa contratação, foi bem no início da gestão, e, na verdade, como ela não se defendeu, a gente também não teve acesso aos documentos que há. Provavelmente, a servidora deve ter replicado a mesma declaração feita à prefeitura de Feijó. É um processo que deixa a gente com alguma dúvida, porque, até onde eu sei, a prefeitura de Feijó tem dois expedientes, não só, eu não sei, não entendo como é que alguém que é cargo comissionado, mas se a prefeitura tem dois expedientes, como é que, no caso dela, ela trabalharia só durante o expediente. Então, é um processo um pouco confuso. Nesse sentido, eu vou acompanhar a Vossa Excelência só em caráter excepcional, retirando a multa da prefeita de Tarauacá. Conselheira Nalu. Da mesma forma, Sr. Presidente, eu voto com o senhor, vou, mas tiro também a multa. Infelizmente, para a prefeita, não posso ter um voto para lá e outro para cá. Então, nesse sentido, com o voto Minerva, decidiu-se nos termos do voto o nobre conselheiro relator. Tirando o nobre dele. Passamos agora, então, ao processo seguinte, que é o 24.823, Prefeitura Municipal de Sena Madureira, um recurso de reconsideração, continua com a nossa relatoria, e que trata de um recurso interposto pelo Doutor Parquet, Doutor Ministério Público Especial de Contas, junto a este tribunal, em face da decisão contida no Acordo 2.212, zarada nos autos do processo 24.113, que apurava a responsabilidade da servidora Cátia da contratação indivídua, da contratação irregular. Insatisfeito com o teor do referido aresta, o recorrente protocolizou o presente recurso de reconsideração, o recorrente, portanto, Doutor Parquet, requeriu a reforma de decisão guerreada, objetivando afastar a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente condenação do senhor José Raimundo de Souza ao pagamento de R$ 236,18 em função de juros no recolhimento tempestivo de FGTS desta servidora, por exercício em cargo em comissão ou função de confiança. A quarta inspetoria, corroborando com os argumentos apresentados pelo Ministério Público, concluiu por afastar a aplicação do princípio da insignificância e da tese da pequena monta no presente caso. Então, novamente, aquela situação decidida em juízo, onde, por uma contratação irregular ou não, houve um pagamento de R$ 236,00 a maior e que, portanto, entrou na análise do gestor. Este é o sucinto relatório. Passa, então, a palavra ao Novo Parquet, que também é o recorrente. Uma palavra ao Novo Procurador, a doutora Anelina. Senhoras e senhores, a respeito desse recurso aqui, eu só quero pontuar o seguinte, ele não veio, ele não foi ao Ministério Público para efeito do custo dos lejes. E, embora ele siga o rito do nosso próprio regimento, que fala que, se o MPR recorrente não precisa, eu gostaria, assim, eu vou pontuar isso só para que a gente alinhasse, porque, assim, alguns estão indo para esse efeito do custo dos lejes e outros não. Então, que a gente tivesse um norte, até porque é interessante que vá para o custo dos lejes. Por exemplo, já houve recurso que eu fiz e que, depois da instrução, o custo dos lejes achou que não era pertinente. Então, acho que deveria ir. Mas, para a gente não polemizar isso agora, a gente só, isso aí eu estou pontuando só para que a gente tenha uma linha, embora ele esteja seguindo o que diz o nosso regimento, eu ratifico o recurso, solicitando, além da multa, a imputação do débito. Perfeito. Está bom? Oralmente, eu faço esse adendo. Ok. E, assim, então, para a conclusão, apenas com relação a esse fato, ontem eu até percebi, na hora que eu estava vendo, que não tinha ido a outro parquê. Mas eu me lembrei que, na última sessão, houve um processo onde eu não fui o relator. na mesma situação, que não passou no parquê e que o doutor procurador-chefe não se pronunciou. Então, eu entendi que estava regular e normal. Não faço nenhum, não tem nenhum problema em fazer esse encaminhamento. Então, nesse sentido, e tendo em vista que estes processos, nesta linha, este plenário, tem se alinhado não mais ao princípio da insignificância, mas ao princípio da razoabilidade em função do valor, e isso praticamente hoje já acaba decidido, voto pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito pela sua improcedência mantendo essa decisão recorrida e aposta pelo arquivamento dos autos. É como voto e passamos, então, a votação com a palavra o nobre conselheiro José Augusto. Eu vou votar. Conselheira Dulce. Vossa excelência. Conselheira Nalu. Com o relator, senhor presidente. Se disso, então, a unanimidade nos termos do voto aqui proposto. O processo seguinte é um processo da fundação hospitalar e eu pediria para retirar de pauta, então, vou retirá-lo porque na hora do final e da redação ele apresentou uma pequena incoerência e ele será mantido na pauta para a próxima sessão do mesmo jeito que o processo número nove. Então, passaria agora ao processo número oito. que é o processo relativo. Tiramos o sete. O nove. Que serão mantidos para a próxima sessão. E passaríamos, então, ao processo número oito, que é o 132.960, que trata do IGM da Prefeitura Municipal de Senador Guilmar. São aqueles processos que, através de um trabalho feito com o IBE, conduzido aqui nesse tribunal muito bem pela nova conselheira Nalu, estão indo aos municípios fazendo avaliação e visam algumas áreas específicas de educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente. A segunda inspetoria, então, emitiu um relatório técnico, sendo que a metodologia utilizada para a obtenção das informações compreendeu, inclusive, as visitas em loco, que nós temos conhecimento, as escolas, as unidades básicas de saúde, secretarias de planejamento, fez entrevistas, e, neste processo, o doutor Paquês pronunciou, através de vossa excelência, nobre procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores, trata-se de processo aberto, com vista à validação das informações prestadas pelo gestor do município do senador Guiomar, relativas ao índice de efetividade da gestão municipal, de que trata a resolução 107 de 2016. O índice de efetividade da gestão municipal avalia as políticas públicas municipais e os gastos delas decorrentes, com foco em planejamento, gestão fiscal, educação, saúde, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. A análise técnica procedida apontou que no ano de 2018 foram selecionadas três áreas fundamentais para o exame, educação, saúde e planejamento. Após a catalogação das respostas do gestor e validação dos dados apontados mediante visita ao local, a instrução apurou os seguintes achados. A falta de controle da quantidade de crianças que necessitam de creche, pré-escola e ensino fundamental, uma vez que não foram efetuadas as ações de busca ativa de crianças em idade escolar residentes no município e que eventualmente estivessem fora da escola. A ausência de controle sobre o cumprimento do cardápio elaborado pela nutricionista, pois nas unidades visitadas verificou-se uma porção de adaptações ao cardápio sugerido. A falta de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde e da atenção básica observada em visita às unidades básicas de saúde. A deficiência no controle de cumprimento das jornadas de trabalho dos médicos realizado por meio de assinatura na folha de ponto, método que não permite com segurança o atesto da carga horária cumprida. A atenção básica de saúde não conta com agendamentos de consultas médicas por serviços eletrônicos ou telefônicos, VoIP ou internet. Os atendimentos são realizados por ordem de chegada nas unidades de saúde. O município conta com equipe estruturada para realizar o planejamento municipal, PPA, LDL e LOA, mas não comprovou documentalmente que foi realizado o levantamento dos problemas, necessidades e deficiências para subsidiar a elaboração das peças orçamentárias do município. O processo foi encaminhado a XAMPC em 3 de agosto de 2018. Do exame das peças constantes do processo, verifica-se que o diagnóstico apresentado pela área técnica aponta deficiências importantes da origem. No quesito educação, o município deixou de priorizar ações voltadas ao atendimento das diretrizes estabelecidas nas legislações que regulamentam a matéria e que visam a universalização da educação infantil e do ensino fundamental e o fornecimento de merenda escolar adequada. No que se refere ao quesito de saúde, constata-se a falta da transparência das ações voltadas à atenção básica, pois algumas unidades visitadas não possuíam a divulgação da escala, nem sistema de controle de frequência que permitam o atesto do cumprimento das jornadas de trabalho dos médicos, o que contraria as diretrizes estabelecidas na política nacional de saúde, bem como a necessidade da adoção de práticas que facilitem o acesso da população a essa atenção básica. Quanto ao planejamento municipal, verifica-se a formação de equipe qualificada com vistas ao atendimento, mas a falta de comprovação de levantamentos e instrumentos que atestem o cumprimento do inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar Federal 101, que trata da participação popular na elaboração das peças orçamentárias. Ante o exposto, considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e os objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e, com isso, oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle e o planejamento municipal, este MPC opina pela notificação da origem para que, em prazo a serem assinados, adote as providências saneadoras elencadas no item 5 do relatório técnico, que aí tem lá uma poção de sugestões, de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade, especialmente quanto à busca de crianças em idade escolar que estão fora da escola, ao cumprimento do cartápio da merenda, bem como a edificação das escalas de trabalho nas unidades de saúde e implantação de controles de frequência mecanizado ou eletrônico, bem como a melhoria do acesso da população à atenção básica e incentivo da participação popular no planejamento municipal. Pela comunicação do apurado aos conselhos municipais de educação e saúde ao Ministério Público para Conhecimento e Providências que entender adotar e pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral, consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCEAC 87 ou 107 de 2016 seguida do arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, excelência. Então, passamos agora o nosso voto para não cansá-los com a leitura das sugestões e do que foi apurado. O IEGM foi feito neste caso específico deste processo no município de Senador Guilmar nas áreas de educação, saúde e planejamento. Na educação ficou detectado pontos que, na realidade, praticamente todos os municípios se assemelham, que é a falta de controle na demanda das crianças que estão fora da escola, o não cumprimento do cardápio da merenda escolar, porque ele só é feito mesmo para ver o dinheiro do MEC, na saúde, deficiências na atenção básica, o controle da jornada dos médicos, os processos adequados para a atenção básica, a parte não tem serviço de VoIP, internet, e com isso acaba não facilitando o serviço, inclusive, do prontuário de cada cidadão. e no planejamento o município, no caso, dispõe de pessoas estruturadas para o levantamento dos problemas necessários com o objetivo de realizar o planejamento municipal. E assim sendo, voto pelo encaminhamento do presente levantamento ao prefeito municipal, secretários municipais de saúde, educação e planejamento, ao Instituto Rui Barbosa, aos conselhos municipais de educação e saúde para conhecimento e recomendação de adoção das medidas necessárias à correção ou melhoria das situações apontadas como deficitárias e após pelo arquivamento dos autos. É como voto e passando a votação, o conselheiro José Augusto. Opa, excelência. Conselheira Dulce. Vossa excelência. Conselheira Nalu. Com o relator, senhor presidente. Decidiu-se, então, a unanimidade nos termos do voto aqui proposto. Dando sequência, eu suspendo a sessão por dois minutos. Dando, então, reiniciar a sessão e, continuando a pauta de julgamento, passamos agora ao processo 132.958 da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, que tem como relator a nova conselheira Dulce. Aqui eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora-chefe em exercício, senhora conselheira, senhores conselheiros. Trata-se de processo autônomo instaurado por solicitação da DAF, comunicação 324, para apurar o índice de efetividade da gestão municipal de Santa Rosa do Purus, exercício 2018, na validação das respostas feitas pela DAFA ao questionário quanto à execução de políticas públicas nas áreas de educação e saúde e de planejamento. A área técnica concluiu pelo reconhecimento de fragilidades no município. ao final, sugeriu a remessa do apurado ao Instituto Rui Barbosa, ao prefeito e aos secretários para observar as recomendações realizadas no relatório técnico de folhas 5 a 41 e o Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, as folhas 661 e o relatório, excelência. Com a palavra a nova procuradora, doutora Ana Helena. Trata-se de levantamento com o objetivo de validar as informações prestadas pelo município de Santa Rosa do Purus relativas ao índice de efetividade da gestão municipal de que trata a resolução 107 de 2016. A citada resolução foi ditada em face do acordo de cooperação técnica e operacional 001 de 2016 firmado com o Instituto Rui Barbosa visando ao estabelecimento da Rede Nacional de Indicadores Indicom com a finalidade de compartilhar instrumentos de medição de desempenho da gestão pública brasileira, boas práticas e conhecimento deles advindos, bem como de auxiliar e subsidiar a fiscalização. O índice de efetividade da gestão municipal avalia as políticas públicas municipais e os gastos delas decorrentes com foco em planejamento, gestão fiscal, educação, saúde, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. Neste processo foram consideradas somente as áreas de educação, saúde e planejamento. A segunda inspetoria realizou visita em loco, entrevistas e exame documental a fim de validar as questões específicas atinentes às áreas relacionadas, as quais fazem parte do questionário estabelecido para a formação do índice, cujas respostas foram catalogadas às folhas 524. A instrução detectou as seguintes em correções. Na área da saúde, deficiência no controle da demanda por creche, pré-escola e ensino fundamental, ausência de cardápio de perenta escolar pré-estabelecido por um nutricionista e deficiência no controle da divulgação e do cumprimento do cardápio. Na área da saúde, deficiência na transparência das ações de saúde e atenção básica, que os controles existentes não permitem atestar que os médicos cumprem a jornada de trabalho e deficiência no processo de acesso à atenção básica na área de planejamento e na existência de equipe estruturada para a realização do planejamento municipal. Isto posto e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória deste controle, este MPC opina por recomendação à origem para que em prazo se lhe assinado as dote as providências de folhas 22 e 24 do relatório técnico de tudo dando ciência a este tribunal e por ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCEA 107 de 2016 sem prejuízo da adoção de encaminhamento dos fatos às entidades e autoridades listadas na proposta da instrução. É o pronunciamento Com a palavra a nobre relatora para a conclusão e voto Eu voto nesse processo pelo envio do apurado aos senhores prefeitos e secretários municipais de educação e saúde de Santa Rosa do Purus para observação das recomendações elaboradas pela área técnica aos conselhos municipais de educação e de saúde do município de Santa Rosa do Purus a adoção de medidas necessárias à Câmara de Santa Rosa e ao Instituto Rui Barboso para Conhecimento ao Ministério Público do Estado para Conhecimento e Adoção de Providências que entender cabíveis e após a formalidade envio dos autos ao arquivo e como voto senhor presidente em votação conselheiro Augusto acompanhe a excelência conselheira Nalu com a relatora senhor presidente votamos também no mesmo sentido e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora passamos agora ao processo 17393 da prefeitura do Plácio de Castro e que tem como relator a nova conselheira Nalu Maria aqui é um passo obrigado senhor presidente quero cumprimentá-lo na presidência como também a nossa querida Nia e cumprimentar o conselheiro Zé Augusto conselheira Dulce e a todos que estão aqui presentes trato presente processo de apuração da responsabilidade senhor Rony de Oliveira Firmino prefeito à época do município de Plácio de Castro e faz das complementações salariais concedidas ao servidor senhor Edson feitosa de Amorim no exercício de 2012 o feito originou-se a partir da remessa de cópia nas peças constante do processo trabalhista o que difere esse é que no caso não havia previsão legal ao pagamento ao servidor que fez o juiz a complementação salariais concedida em folha de pagamento no valor de 3.344 ele foi devidamente citado e se manteve inerte a doutora Ana se pronuncia aqui nas folhas 45 e 46 e os autos foram distribuídos essa relatoria é o relatório senhor presidente com a palavra na procuradora doutora Ana Helena senhoras e senhores trata-se de processo aberto em razão do ofício vara do trabalho de Plástico Castro encaminhado noticiando a reclamação trabalhista 261 19 de 2012 na qual o servidor Edson feitosa de Amorim requer do município de Plástico Castro o retorno do pagamento de complementação salarial mensal no valor de 200 reais recebido no período de janeiro abril de 2012 que foi considerado improcedente pelo tribunal regional do trabalho 14ª região diante da ausência de ato que autorize a concessão da verba em tela análise técnica procedida constatou com base na sentença da justiça do trabalho na ausência de previsão na lei orgânica do município que o servidor Edson feitosa de Amorim não fazia jus à complementação salarial requerida sugerindo a responsabilização do senhor Rony de Oliveira Firmino gestor à época pelo ato irregular em especial pelo pagamento da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 de 93 verificou também a ocorrência de dano ao erário da ordem de 800 reais correspondentes aos pagamentos realizados a título de complementação salarial no período de janeiro abril de 2012 pelo que sugeriu a imputação responsável nos termos do capítulo do artigo 54 da lei complementar 38 tendo concluído pela citação deste para o contraditório com efeito o senhor Rony de Oliveira Firmino prefeito do município foi devidamente citado para defesa mas não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado a este MPC 27 de maio de 2019 inicialmente sugeremos a retificação da autuação no tocante ao santo que não se refere a apurar responsabilidade pela contratação irregular mas pelo pagamento irregular de complementação salarial de acordo com as peças constantes do feito verifica-se que os pagamentos em tela já foram considerados irregulados pela justiça trabalhista e a sentença encaminhada a esta corte para apurar a responsabilidade nesta esfera no tocante ao dano apurado ao erário observa-se que o senhor Emerson Mello da Silva ao secretário municipal de administração encaminhou os recibos de pagamento de salário do servidor a campanagem das fichas financeiras relativas ao período de janeiro a dezembro de 2012 que evidenciou a ocorrência de pagamentos a título de complementação salarial sem autorização legal da ordem de 3.344 reais no tocante a multa sugerida pela instrução considerando o prazo prescricional quinquenal reconhecido por esta corte de contas verifica-se no caso em tela a sua não incidência pois os pagamentos se referem ao exercício de 2012 e o responsável foi citado em 2016 ocorrendo portanto a prescrição no tocante aplicação de penalidades pelo ato de execução de despesas sem autorização ante o exposto considerando que restou caracterizada a violação de dispositivo constitucional seria o 37 caput a questão da legalidade este MPC opina pela importação do débito apurado da ordem de 3.344 ao gestor do município de Platte e Castro à época imprescritivos nos termos do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal de 88 é o pronunciamento senhor presidente obrigado com a palavra a nova relatora para a conclusão e voto e é o mesmo sentido senhor presidente voto determinando a devolução no valor de 3.344 atualizados júri correção monetária crescido de multa acessória de 10% pelo senhor Ronen de Oliveira Firmino prefeita à época de Platte e Castro nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 3893 proveniente de complementações salariais concedidas a servidor público sem previsão legal e na hipótese de descumprimento proceda a cobrança via judicial nos termos aqui da lei após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto o conselheiro a Dulce então com o nosso voto eu queria até pedir vênia para votar divergente pois é um processo de 2012 o gestor percebe que há uma incorreção de 200 reais em 16 meses 3.200 retira este processo em 2012 o servidor vai à justiça perde na justiça mas a justiça encaminha ao tribunal de contas para apurar essa irregularidade anterior ele é citado em 16 de abril de 2019 e o valor desta situação é de 3.344 este gestor ele recentemente foi condenado na justiça uma devolução com improbidade administrativa uma devolução na casa de quase 2 milhões de reais por uma ação proposta pelo pelo ministério público diante de uma devolução do tribunal de contas então para mantermos a mesma coerência lá todos nós a unanimidade pedimos a devolução mas para manter o princípio da razoabilidade 2012 3.344 citação em 2019 eu então com a dívida vênia vou dirigir para que em função disso seja apenas arquivado o processo entendendo que ele já foi punido naquela prestação de contas é interessante mesmo porque na verdade eu advogo essa ideia dessa questão desses valores pequenos eu assumi este voto por causa da situação de de estar constatado de estar constatado mas eu acho que é realmente é complicado porque na verdade nós já tínhamos definido aquela situação do pequeno do valor na verdade da questão do não do valor da razoabilidade da ação ele tinha devolvido esse valor na prestação de contas entendi que ali nós punimos a gestão este valor não está lá não este é um valor a posterior por um ato que ele cortou e que o servidor recorre na justiça se a justiça nos comunica pois é eu gostaria de pedir ao conselheiro José Augusto conselheiro do Cente poderia voltar e ficar com esse voto do conselheiro Malheiro porque acho que a gente já definiu foi até um acabei passando batido a vossa excelência relatora então eu voto nesse sentido mantemos o princípio da razoabilidade da razoabilidade do valor e eu acompanho pela economicidade a relatora então decidiu se a senhora unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora porque não significa que vai dar trabalho para nós não vai se desculpa do seu papel passamos então ao processo seguinte que é o 24725 da prefeitura agora de Sena Madureira um recurso de reconsideração que continua tendo como relatora a nova conselheira Ana Lu Maria a quem eu passo a palavra senhor presidente não é o do IEGM não? deixa eu só ver aqui este aqui é antes do IEGM ah tá desculpa ok então tá então é o de Sena né eu fiz confusão vamos lá é o recurso de reconsideração na possível contratação é aquela mesma situação que a gente já tem bastante a gente a gente tem visto e o Ministério Público de Conta por meio de seu procurador doutor João Zílio de Mello manifestou-se a folha 28 é o relatório senhor presidente com a palavra a nova procuradora doutora Ana Helena senhoras e senhores considerando tratar-se de recurso de reconsideração interposto pelo próprio MPC e não havendo necessidade de acréscimo ou complementação ao que foi aduzido na peça vestibular propomos o conhecimento e provimento do mesmo é o pronunciamento com a palavra nobre relator e aí eu vou direto ao voto conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Conta e no mérito pelo desprovimento mantendo o acordo 2049 considerando os princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade envio de cópia do acordo ao tal gestor do município de Sena Madureira para conhecimento e adoção das providências necessário objetivando especialmente o cumprimento do artigo 37 da lei de 88 e da lei 8036 de 90 que dispõe sobre o fundo de garantia do tempo de serviço das outras providências e formar essa cor de conta existência ou não da lei municipal que dispõe sobre o valor mínimo a ser considerado pela cobrança pela municipalidade no prazo de 15 dias após as formalidades de estilo pelo cumprimento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiros augusto conselheira dulce votamos também no mesmo sentido e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 132 954 da prefeitura municipal de porto valta esse é um processo que nós já tivemos dois outros votados esse é do município de porto valta acho que agora já dá para a segunda a nossa segunda IGCE fazer a comparação dos municípios ano a ano que a gente possa ter e encaminhe para cada um dos gabinetes que são relatores municípios porque já dá para ver direitinho a comparação esse é como eu disse de porto valta e o ministério público de contas pronuncia-se na lágrima do procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira a folha 6162 é o relatório senhor presidente com a palavra a nova procuradora doutora Ana Helena senhoras e senhores trata-se de levantamento do índice da efetividade na gestão municipal de que trata a resolução 107 de 2016 a gente já viu nos anteriores que foram consideradas no ano de 2018 as áreas de educação saúde e planejamento a segunda inspetoria realizou visita em loco entrevistas e exame documental a fim de validar questões específicas atinentes às áreas selecionadas as quais fazem parte do questionário estabelecido para a formação do índice cujas respostas foram catalogadas as folhas 541 a inscrição detectou as seguintes incorreções na área de educação deficiência no controle de demanda por creche pré escola e ensino fundamental ausência de cardápio da merenda escolar pré-estabelecido por um nutricionista e deficiência no controle da divulgação e do cumprimento desse cardápio que nem existe na área de saúde falta de transparência da escala de trabalho dos profissionais da atenção básica deficiência na transparência das ações de saúde da atenção básica e deficiências no processo de acesso à atenção básica que seriam aqueles atendimentos integrados e mediante outras que não chegar cedinho lá para marcar as consultas e na área de planejamento e na existência de equipes estruturadas para a realização do planejamento isto posto e considerando que o objetivo do trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória deste controle este MPC opina por recomendação à origem para que em prazo a ser ele assinado adote as providências de folhas 23 a 25 do relatório técnico de todo o danciente a este tribunal e por ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral o consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCA 107 de 2016 sem prejuízo do encaminhamento dos resultados às entidades e autoridades indicadas pela instrução é o pronunciamento com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto obrigada senhor presidente vou direto a voto determinar o senhor José Estevam Barbarie filho prefeito do município de Porto Valde assinalando-lhe que no prazo de 60 dias procedam os ajustes a seguir manter um registro nominal das crianças matriculadas nas creches pré-escolha e ensino fundamental e o atualize periodicamente realize levantamento das crianças que não estão matriculadas e que necessitam de creches pré-escolha e ensino fundamental implemente planos de ações para buscar crianças idade de 0 a 3 4 a 5 6 a 10 que estão fora das creches pré-escolha e ensino fundamental principalmente aquelas que vivem em locais de difícil acesso referente a ausência de estrutura física de creche no município que uma vez identificada a existência de demanda para tanto insire seu instrumento de planejamento esse representado pelo plano plurianual lei de diretriz orçamentária visando a construção das mesmas tome providência para garantir a divulgação do cardápio da merenda escolar em local visível de todas as unidades escolares de sua rede de ensino aqui a gente aproveita e faz a sugestão em relação ao trabalho com a Universidade Federal do Acre e a equipe de nutrição da mesma implante controle que torne impossível o cumprimento da merenda da escola em acordo com o estabelecido pelo cardápio elaborado pela nutricionista e busque na forma do possível adquirir alimentos para a merenda escolar de acordo com o estabelecido pela nutricionista realize fiscalização periódica nas unidades básicas de saúde a fim de assegurar o cumprimento e a ampla divulgação das escalas de trabalho e serviço oferecido da estrutura organizacional como um todo e caminhando aproveito esse momento aqui para falar uma coisa a gente viu que todas as escalas de trabalho elas não estão sendo cumpridas eu acho uma sugestão que o relator eu não sei esse ano mas o relator no caso da saúde que a gente possa ver que a gente possa encaminhar senhor presidente inclusive poder encaminhar o nosso presidente alternadamente servidores do TCE da DAFO alternadamente em alguns municípios para que a gente possa ver isso porque é desde 2016 16 17 18 e 19 todo esse mesmo problema vou fazer aqui um registro eu já peguei em alguns em que a gente avançou nisso aí esses de hoje que vieram aqui não mas em alguns municípios nós avançamos pelo menos nessa questão da escala como em alguns municípios avançamos também no carnápio agora sim como isso também não tem nutricionista a gente sabe que alguns municípios não vai ter talvez não sei nem se tem nutricionista lá que vá acompanhar isso isso também eu acho que é por isso Ana a gente ver e assim isso aí também é bom chamar os conselhos para os conselhos conversar porque isso tem que ser uma coisa também que a comunidade acompanhe é por isso Ana que é importante a gente ter esse levantamento da DAFO o que que avançou e o que não avançou em municípios porque um exemplo eu não sabia se já tinha alguns municípios que tinham avançado avançado na questão dessa das escalas das escalas porque esse vocês lembram depois a gente vai ver 15 e 16 foi unânime foi inânime todos os municípios 22 não tinha não tinha não tinha então serviço oferecido da estrutura organizacional como um todo providencia ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento e atendimento de cada unidade de saúde equipe responsável em local visível e acessível ao público tome providência para divulgação em local visível ao público os nomes dos gerentes da atenção básica e solicite do conselho municipal a regular a inspeção em cada unidade básica de saúde providencia estrutura mínima para implantação de controle de ponto eletrônico nas unidades do município crie sistema de controle eficaz a fim de favorecer o cumprimento integral da jornada de trabalho por parte dos médicos e servidores em geral realizem em conjunto com o conselho municipal de saúde fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores das unidades cumpram cumpram com jornada de trabalho integralmente crie canais de comunicação com a população para comunicar a falta de profissional médico implemente um sistema de agendamento para consulta em que a população como um todo possa optar ou programar o acesso a unidade principalmente aqueles com dificuldade por questão de logística constitua a equipe estruturada para a elaboração dos instrumentos de planejamento municipal que é o PPA LDO e Lua tendo em vista a melhoria da qualidade do planejamento e da gestão municipal e realize levantamento dos problemas necessidade e deficiência do município a fim de subsidiar o planejamento ou seja implantar no município um orçamento participativo esse aqui porque nós agora acrescentamos planejamento nós só estávamos em educação e saúde essa também era uma que nós senhor presidente poderíamos encaminhar o nosso presidente Cristóvão já um comunicado para que se criem as comissões em cada município das leis orçamentárias porque é um absurdo esse negócio aqui é um absurdo e esse vai estar com certeza todos os problemas nos municípios retorno da DAFA ao município de Porto volta após o término do prazo assinalado ao gestor para verificação quanto ao cumprimento dessa decisão nós precisamos encaminhar não é custo para o tribunal é uma coisa que tem que ser feita a equipe voltar depois desses 60 dias aos municípios encaminhamento de cópia dessa decisão aprovada pelo plenário parabenizando o Instituto Rui Barbosa pela iniciativa da ciência aos conselhos municipais de educação e saúde acerca do apurado desse efeito para adoção das medidas que julgaram pertinentes seus respectivos sindicatos encaminhar ao Ministério Público Estadual cópia do porado dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo acravamento dos autos faltou aqui também no voto a questão da Câmara encaminhar essas decisões às Câmara então é o meu voto senhor presidente e vossa excelência não recomenda vossa excelência determina não é isso não eu agora já estou recomendando também eu vi que em todos os lugares do Brasil não havia determinação que eu questiono mas eu vou deixar para conversar isso lá no IBI e lá no nosso congresso em outubro ou novembro em votação conselheira José Augusto o pão excelente conselheira Dulce assim decidiu votamos também na mesma linha assim decidiu só unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora encerrada a pausa não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra da nova procuradora doutora Ana Helena só agradecer a acolhida que tive hoje aqui no plenário o doutor Sérgio foi para um congresso de direita administrativa e o doutor João está fazendo um curso que é o subprocurador está fazendo um curso no Ministério Público aqui do estado mas é sempre um prazer estar aqui com vocês e desejar um bom dia a todos com a palavra o novo conselheiro José Augusto felicidade pela presidência e desejar um bom fim de semana a todos excelência conselheira Dulce mesma forma senhor presidente parabenizá-lo pela condição dos trabalhos doutora Ana dizer que sempre é um prazer tê-la conosco e desejar um bom dia a todos conselheira Nalu senhor presidente eu não sei se nós vamos ter uma outra sessão mas já parabenizar o nosso presidente querido presidente eu não sei se vai ter outra não? não então eu queria aproveitar a oportunidade e parabenizar a Aninha parabenizar o nosso presidente queridos amigos que Deus nos dê saúde nesse momento que nós estamos passando pelo Acre dessas queimadas porque é todo mundo onde a gente vai é todo mundo ruim então só muito é e dizer para o nosso querido presidente é que ele vai receber o melhor presente que alguém pode ter no mundo que é uma menininha está vindo já deve estar quase chegando e para a Ana também toda a felicidade do mundo que é um prazer muito grande trabalhar com essa figura maravilhosa que expõe de forma clara objetiva luta pelo seu posicionamento sempre é muito bom essa situação então só parabenizar os aniversariantes de setembro na próxima sessão nós teremos de novo oportunidade de parabenizar porque é dia primeiro de setembro então também já queria aqui deixar registrado também na próxima sessão até porque talvez o Cristóvão possa estar aqui a gente já faz pessoalmente mas já registrar os nossos votos de felicidades vida longa tá linha pra vocês muita saúde muita alegria na quinta-feira seria feriado e sete também como já houve o feriado foi transferido pra sexta-feira então nós teremos a sessão de quinta naturalmente porque o feriado de quinta foi transferido para sexta-feira com relação ao IEGM até com relação a essa divulgação até numa conversa e copiando o que os outros tribunais já fazem esse acompanhamento comparar os dois últimos anos ele pode inclusive ir para o site com ranqueamento excelente e aí todos e o ranqueamento faz com que o gestor diga não quer ser o último então ele tende a ir pra cima e com relação a esse acompanhamento de escala de médicos e merenda nós poderíamos copiar o tribunal de contas do município de Goiás ele não tem nota de avaliação com relação a esse item mas ele fez um trabalho com os conselhos de educação e saúde excepcional eles se reúnem todo mês e eles não fazem nada ensinam os conselhos a fazer a ir lá olhar a merenda a ir lá fiscalizar a escala dos médicos com isso eles trouxeram o resultado eles fizeram fazem isso eficazmente mas não registram isso no processo não tem nota mas tem eficácia então acho que nós poderíamos copiar isso e fazer até nas duas pontas até com relação a isso para poder fazer senhor presidente senhor presidente eu me peço aqui um aproveitar hoje para parabenizar a minha querida Aninha desejar aí vida longa e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é muitas bênçãos de Deus sobre você pois não excelência da mesma forma excelência viva mais um monte de tempo não digo quanto o Cristóvão não tem bolo nem bandeirinha e com relação a efetividade essa semana que nós estamos aí a passada foi toda do Rock Cittadini em São Paulo matéria fantástica abrangendo exatamente esses aspectos foi toda a imprensa nacional isso é fantástico nós temos que fazer essa divulgação mesmo assim porque quem toma conta da escola e da saúde é o povo e nos deixa muito felizes esse resultado a gente vê as ações do Ministério Público e o Tribunal silenciosamente faz o trabalho então essas ações de cobrança de execução que a gente que nós podemos ver com relação aos julgamentos do Judiciário todos partiram das decisões deste Tribunal que silenciosamente faz o seu trabalho com muita altivez muita responsabilidade sem alarde mas que nos dá alegria por ver a efetividade do resultado a ação o resultado daquilo que nós apuramos aqui que depois então chega a sua fase final então isso nos deixa alegres e mostra que estamos realmente no caminho certo e assim não havendo mais nenhum assunto a tratar queria cumprimentar todos os presentes convidá-los para a reunião administrativa que deve ter pauta curta na presidência encerramos a presente sessão e convocamos outra para dia e hora regimental então encerrado a presente sessão e aí e aí Legenda Adriana Zanotto